Bom dia! Ainda é tempo de recompores uma situação infeliz que está ficando para trás. Enquanto estás no caminho com o outro, há a oportunidade para refazer e corrigir. Se ele não aceita a tua disposição, o problema já não é teu. Enquanto, porém, não te disponhas ao ato nobre, permaneces em débito. O mau momento ocorre sempre. A manutenção dele é opcional no capricho humano. Saneia-te com a disposição superior de não conservar lixo emocional, buscando todo aquele com quem não foste feliz a fim de retificar a situação.